Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou compartilhar com vocês o nosso dia aqui em casa. É um vlog mostrando aqui o final de semana. Aproveitei pra começar as decorações de Natal aqui em casa. Se você gostou e quer o passo a passo, eu vou deixar o link delas aqui na descrição porque eu vou mostrar em um vídeo separado, tá? Esse é um vlog mostrando um pouquinho, um resumo do nosso fim de semana. Eu espero muito que vocês gostem. Clica no botão inscrever-se aqui abaixo, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like bacana. E na semana do dia 18 a 25 de dezembro vai ter vídeo todo dia aqui no nosso canal especial de Natal, que é a semana do meu aniversário também, né? Dia 22 é o meu aniversário. Então eu tenho um encontro marcado com vocês, uma semana de vídeo todo dia aqui, tá? Bora lá acompanhar esse dia comigo. Vou mostrar o nosso DIY. É esse aqui, gente, que eu tô fazendo. Esses palitinhos aqui vão virar essa linda caixa de presente decorativa. Muito linda. Eu fiz em três tamanhos. Essa é a pequena. Tem a grande já pronta e essa aqui é a média. Vai ficar muito linda. Eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de caixa decorativa vendendo em lojas, né? Essa aqui é a versão econômica, super fácil de fazer. O link dela vai ficar aqui na descrição pra vocês reproduzirem aí, caso você tenha gostado dela, tá? Gente, enquanto a minha estrutura da caixa de presente decorativa seca, olha como ela tá aqui, tá secando. Eu coloquei nos cantinhos adesivo epóxi. Tem mais ou menos umas duas horas pra poder secar e só depois eu vou continuar. Enquanto ela vai secando, eu vou personalizar as nossas bolas pra árvore de Natal. Eu tenho aqui algumas bolas de isopor. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês um pouquinho. Vou gravar um vídeo separado com algumas ideias de personalização de bolas, tá? O link dele também vai ficar aqui na descrição pra vocês irem lá acompanhar e personalizar as bolas de Natal aí de vocês. Tá muito legal, tem muita ideia bacana aqui. A minha cabeça tá, ó, fervilhando de ideias. Varias pra aplicação. Olha só que bonita essa daqui. Tem menorzinhas, tem de várias cores aqui. Esses araminhos é o que eu vou utilizar pra poder prender a nossa bola na árvore de Natal, porque eu não comprei o ganchinho. Então, eu vou utilizar esse aqui pra poder prender. Tem canetinha pra personalizar. Tem tinta. Muito legal, muita coisa mesmo. Eu vou gravar esse vídeo à parte. Vocês vão acompanhando um pouquinho aí, junto comigo no Time Lapse, tá? Eu espero que vocês gostem. Deixa aquele like bacana se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, porque assim vocês sinalizam que querem mais vídeos como esse e eu posso produzir mais vídeos assim pra vocês. Música Voltei, gente. Já são cinco e meia da tarde. Eu dei duas de mãos nessas bolas aqui. Já personalizei outras dez bolas. E tem essas quatro que eu vou fazer. É uma personalização diferente. Já editei vídeo, mas olha só a bagunça que tá aqui. Agora eu vou cobrir a nossa estrutura da caixa de presente decorativa com a lã e com o barbante, pra deixar ela bem bonita e finalizar logo o joguinho de três que eu fiz. E amanhã eu vou continuar aqui. Gente, vocês pensam assim que não fiz nada, mas o dia rendeu hoje. Eu gravei hoje três vídeos. Eu tô gravando esse vlog aqui, mostrando o nosso final de semana. E mostrando um pouquinho de tudo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Gravei o vídeo da personalização das bolas de Natal. Gravei o vídeo da caixa de presente decorativa. Editei vídeo. Já tô subindo o vídeo de comprinhas de decoração de Natal. Vocês vão acompanhar. Vou deixar a nossa playlist especial de Natal aqui. Porque fica muito melhor pra vocês conferirem tudo, tá? Lá você escolhe qual o vídeo que você quer ver. Se quer ver o vídeo de comprinhas. Se quer ver o vídeo da decoração da árvore. Também vídeo de laço perfeito. Fazer laços pra enfeitar a árvore de Natal. Também nessa playlist. Então eu vou deixar ela aqui. Porque fica muito melhor pra vocês. E vocês escolhem o vídeo que vocês querem lá assistir, tá? E assim também vocês não perdem nada. Vou dar uma voltinha aqui no quintal. Porque hoje praticamente eu não saí de dentro de casa. Não saí pra alugar nenhum. Nem pra vir aqui fora, vocês acreditam? Isso. Hoje o Jorge deu mais uma roçadinha aqui no quintal. Do jardim que ele roçou. Pra vocês verem. Tá muito diferente. Tá muito diferente o gramado, gente. Vocês nem conhecem. Olha só como é que tá o gramado. Todo roçadinho. E ele fica meio falhado aqui. Mas quando nós chegamos aqui, não tinha gramado direito nessa parte aqui. Era muito ruim. Principalmente naquele lado ali, ó. Mas agora ele tá começando a fechar, né? E agora que a gente tem a máquina pra poder cuidar e podar melhor. Então vai ficar mais bonitinho agora. Vou mostrar aqui um pouquinho das nossas plantas. Deixa eu ver como é que tá aqui. Essa daqui é a minha colar de rubi. Linda, gente. Eu ganhei essa suculenta aqui. Uma coisinha de nada. Uma coisinha de nada mesmo. Uma amiga que me deu. Tem o quê? Acho que tem um ano e pouquinho. Mas ela me deu assim, um fiapinho, sabe? Deu isso aqui assim, ó. Um galhinho assim. E ela virou. E ela virou esse vazão aqui. A coisa mais linda, né? Outra que tá muito bonita é a minha dama da noite. Eu não sei se vocês conhecem. Ela dá uma flor que abre só à meia-noite. E fecha. Meia-noite ela abre e fica ali um tempo aberta. E depois, no dia seguinte, ela já tá morta. A flor só dura uma noite. Então, pra quem quiser ver, tem que tá acordado na madrugada. Gente, tão colocando fogo aqui. Tá só o cheiro da fumaça. Aqui tem mais plantas. Olha a minha Pink Butterfly, gente. Que perfeita. Olha só. Essa coloração aqui. Tá linda, 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 linda. Essa é a Pink Butterfly. E olha quem tá ali também, todo pomposo. Carol lindo. Já tá com as bandanas novas dele. Olha só. Tá com a azul. Lindo. Ele tava hoje com a verde. Aí tava já sujinho. Passou uma semana. Aí eu tirei e coloquei já a azul nele. Já trocou. Ele fica com uma semana. E depois já tira pra lavar. Ele tomou banho na semana passada. Aqui tem mais plantas. Olha só a minha patinha de urso. Não sei se vocês conhecem essa planta aqui, gente. Mas ela é linda. Linda, linda, linda. E a coloração das... Deixa eu colocar ela aqui mais pro claro. Nossa. Ai, gente. Tem barulho de caminhão aqui fora. Olha só a coloração da patinha de urso. Não parece, gente? Uma patinha de urso mesmo. Né? As garrinhas do ursinho. Muito linda. Essa aqui também a gente comprou bem pequenininha. E tá enorme. Já tem que trocar de vaso pra ela ficar maior. Aí tem aqui também a nossa rabo de burro. Nossa, eu tenho muita planta aqui. Se vocês um dia quiserem que eu mostre, eu faça um tour mostrando pra vocês. Aqui também é outra. Ela fica linda também. Agora eu vou dar uma olhada aqui fora, gente. Eu tô impressionada como que a nossa orelha de elefante que eu coloquei naquele canteiro. Tem um vídeo que eu fiz esse canteiro aqui de suculentas. A orelha de elefante tá muito grande. Muito mesmo. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Olha o tamanho, gente do céu. Olha isso. Quando nós plantamos aqui, ela tava mais ou menos desse tamanhico. Olha o tamanho. Diz aqui que tá parecendo uma alface já. Tá enorme. Olha essa outra. Aí aqui tem outra. Pink butterfly que tá linda também. Esse canteiro o Araulindo revirou. Tem um vídeo também que eu mostrei. Ele tinha revirado tudo por aqui. Aqui tem a perninha de sapo. Essa. Eu sei o nome de algumas só. Não sei o nome de todas. E tá por enquanto, tá assim. Tem esse tronco aqui, esse galho que eu quero fazer alguma coisa decorando aqui. Eu não sei ainda. Aí tem essa daqui que nós fizemos o vídeo plantando no tronco. Ela serve como forração também. Fica linda. Eu vou mostrar ali embaixo. Aproveitar que eu tô mostrando as plantas pra vocês. Eu vou mostrar como que ela fica no jardim lá de baixo. Porque aqui pega o sol. E eu tô querendo adaptar ela. Mas ela não gosta muito de sol forte não, tá? Ela não gosta muito de sol forte não. Ela gosta mais de meia sombra. Vou mostrar como é que ela fica ali embaixo. Tô vindo aqui na parte do jardim. Oi, de baixo. Mostrar ele aqui pra vocês. Gente, tem uma planta aqui que ela tá tomando de conta de tudo. Ela cresceu de tal maneira que só Deus... Eu vou ver se eu tenho fotos dessa parte de baixo aqui do jardim pra colocar pra vocês o tanto que essa planta cresceu. Assim. Olha só, mas tá muito bonita. Tá parecendo uns matos aqui, mas tá bonito. Gente, olha o tamanho. Meu Deus. Olha só o tamanho aqui dessa planta. Essa daqui é um... Isso, boldinho brasileiro. Essa daqui e dessas florzinhas lilás a coisa mais linda também. Aí nós plantamos aqui e aqui no meio, sabe? Mas coisinha assim, gente. Coisinha minúscula. E olha o tamanho da outra moita. Mas eu tô achando tão bonito porque eu não gostava desse buraco aqui. Eu não gosto desse buraco aqui, tá? Então a ideia era colocar aqui embaixo fazer um jardim, uma coisa mais bonita. Mas olha, ela tá tomando de conta de tudo. E aqui nós temos aquela plantinha que tá lá na frente. Ela tá meio assim porque esse tudo vermelhinho aqui são as florzinhas que já secaram. mas ela fica muito grande e toda lastrada. Aí o que que tá acontecendo? Essa daqui tá meio que sufocando elas. Então tem que tirar daqui urgente mudar esse esse canteiro daqui de baixo. Mudar o jardim daqui de baixo porque essa planta aqui ela vai tomar de conta disso aqui tudo. Não vai ter jeito. Ela cresce muito e muito rápido. E se ela tiver água acabou, vai embora. Cresce muito. Aqui já a gente tirou umas mudas aqui nesse buraco mas tem bastante, viu? Muita mesmo. Depois que eu tiver uma mais uma folga eu vou mexer nessa parte aqui de baixo do jardim limpar tirar essa outra aqui que tá quase sendo sufocada por essa antes a grande era essa mas agora tá aqui ó, o boldinho tá tomando conta de tudo de tudo mesmo. E aqui embaixo tá assim. Essa árvore deu uma chuva tão forte, gente um vento que ela cedeu o galho e ele ficou assim, ó arriado, sabe? A gente tem que dar um jeito de deixar ele um pouco mais em pé. Eu quero dar um jeito aqui nessa parte dessa árvore tirar esse balanço que já tá quebrado colocar uma outra coisa pra deixar mais bonito não sei se vocês tiverem ideia deixa aqui pra mim nos comentários pra me ajudar nessa parte aqui que eu quero ver o que eu faço aqui pra ficar um pouco mais bonito, né? A primeira coisa que eu vou fazer é levantar essa árvore aqui dar um jeito de levantar ela que eu não queria cortar não essa árvore daqui ela é bem seca ela quase não dá sombra mas essa daqui já tem um pouco mais de folhas ela tem esse tom de verde que eu acho bem bonito então eu não queria cortar ela, né? e essa daqui ela é o tempo inteiro assim, ó com essas folhas bem falhadas mas daí até lá eu vou vendo o que eu faço e de acordo com o que vocês forem me dando ideias aí também eu vou mudando aqui agora voltando aqui vamos voltar lá pra casa começou a chover chuviscando aqui olha como que tá a minha esqueci o nome dessa planta, gente eu não consigo lembrar o nome dela mas tá muito bonita tá nascendo umas brotações novas ai, eu não lembro quem sabe deixa aqui nos comentários não lembro, gente esqueci mesmo se eu lembrar eu vou deixar aqui na tela também o nome dela mas é normal ela ficar com essas folhas assim, ó meio avermelhadas e daí é sinal de que vai ter nova brotação de novas folhas e olha que coisa mais linda muito bonita tenho essa e tenho outra aqui eu esqueci o nome dela ela também, olha tá saindo mais folhas novas aqui e ela também tá toda vermelha assim quando nascer essas folhas eu vou cortar todas essas que estão aqui ao redor pra deixar ela mais alta porque ela tá muito baixa pra dar uma certa altura pra ela e aqui eu podei o nosso coqueirinho tá brotando de novo depois eu vou dar uma podada nele de novo fazer o acabamento aqui ao redor vou deixar mais bonitinho né aos poucos a gente vai ajeitando é isso eu vou entrar porque olha aqui como é que tá o céu tudo preto tá começando a pingar bem pouquinho mas tá pingando eu vou terminar ali as minhas coisas depois eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês oi pessoal hoje já é um novo dia tô aqui ainda na produção das bolas personalizadas olha que bola linda que eu fiz linda gente vai ter passo a passo ensinando a fazer ela tá muito bonita eu pelo menos tô apaixonada aí aqui eu não sei se eu faço no topo também deixo tudo fechadinho ou eu só cubro com essas pérolas com essas pedrinhas olha aqui com essas pedrinhas aqui menorzinhas o que vocês acham não sei tô na dúvida mas agora eu olhando aqui pra ela eu achei ela tão bonita que eu acredito que eu vou usar como um arranjo no centro de mesa olha que linda que ela tá vou fazer mais duas mas eu vou fazer as outras duas assim enrolada com tecido será se combina as duas vou virar aqui o que vocês acham gente combina as duas essa verde com essa azul o que vocês acham aí da opinião de vocês pensando em fazer as outras duas bolas somente assim envolvida com o fio azul será que vai ficar legal pra usar no centro de mesa tô na dúvida mas eu achei que ela ficou muito bonita apaixonada com ela bem linda e aqui também eu fiz mais bolas personalizadas aqui com a inicial do meu nome com a inicial do nome do meu maído vou dar uma pintadinha aqui também porque saiu a tinta mas ficou assim a personalizada com a letrinha do nome dele LG tá parecendo até marca de TV a gente sempre brinca disso a gente sempre brinca que a inicial do nosso nome é a marca da nossa televisão ai meu Deus mas olha só como é que ficaram as bolinhas ficou bem legal ali tem mais algumas gente que tá uma bagunça da pessoa eu vou continuar personalizando essas bolas porque amanhã eu quero começar a montar minha árvore de natal e quando você estiver assistindo esse vlog a nossa árvore já vai ter montada né assim eu espero e olha também o que chegou por aqui tem uma encomenda que eu tô super ansiosa vou fazer um diário desse produto aqui mostrando a evolução durante todos os dias que eu estiver utilizando ele 30 dias pra aparecer no nosso vídeo e depois eu vou seguir fazendo e atualizando vocês então pessoal esse foi o nosso vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho nesse vlog mostrando o início dos meus preparativos pra decoração de natal se você também gosta de decoração de natal já se inscreve no canal deixa aquele like bacana porque tem muito vídeo de decoração de natal vindo por aí vou mostrar minha árvore decorada minha casa esse ano eu quero decorar aqui um pouquinho o jardim dar uma cara nova uma carinha diferente mas com essa pegada natalina meu muito obrigada um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau